Fala pessoal, beleza? Rafa Nunes aqui na área pra mais um vídeo, mano, mas antes de mais nada peço que deixa, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que ajuda demais, a gente tá aí na busca, né, na busca por 30 mil inscritos, então aposta que tu vai curtir, a gente reage sempre a Iron Master, Papilos da Batata e a galera toda. Enfim, mano, deixa teu like, tem mais de mil e quatrocentos vídeos aqui e a playlist só de Nerd React aí pra vocês assistirem, então galera, dá o voto de confiança e ativa a notificação também que tem live, mano, aqui no canal tem tudo, né. Enfim, hoje a gente tá aqui com o rap do Albedo, meu Deus, Albedo, Albedo do Bem Béis, uma forma surpresa, meu Deus, eu tô muito analfabeto, só vamos reagir, gente, deixa teu like, se inscreve no canal, então bora pra tela de react, já estamos aqui, então só se concentra, deixa teu like, ativa a notificação, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aqui na descrição, mano, tem um facinho assim, ó. Ó, meu peco não sai. Fotinho top assim, mano, então bora lá. Olha só. Cheiros. Ela tá acabando sensacional. Até agora eu tenho o melhor. Fox, assauriano, não é nomossauro, você vai conhecer a força do meu seu coloco, se você acha que essa espécie é um dinossauro, eu trago sua extinção, sou melhor que o meteoro, supremo, não temo, eu tenho o poder, se acha que vence, tenho pena de você, pensando que sabe tudo pela antiga forma sapiente, mas nossas evoluções são diferentes. Levando pra frente, você achou esse relógio, garoto, infeliz, mas o meu hominidrete, foi eu que fiz. Prima, tiara, quinídeo, não sei nem o que é isso, conhecimento infinito, me chame só de abido, escalando as paredes, todo ataque é tão preciso. Caraca, mano. Ele começou a tentar achar o portador, mas em meio a investido, o seu relógio deu um defeito, e ele ficou preso daquele jeito. Esse não sou eu, vou tirar o relógio daquele infeliz. O que aconteceu? Sincronizado com o portador do hominidrete, o meu corpo mudou, e tudo só piorou. Quando eu fiquei preso nessa forma, oh reina. O mano vai trazer problemas, eu não tenho pena, porque eu sou a, oh, uma forma suprema. Diz agora, quanta porrada você aguenta, leva na sua cara, tem que conheça o seu final, não vai embora. A única certeza que eu tenho nessa hora, é que eu vou te mandar a real. Ela comeceando na forma suprema, a raça que não tem muita barra, ciência. Não se ganhe com todo esse branco no meu pelo, porque ele significa medo de espirma. Seja ela, eu recomendo a solução, eu disse, te vencer, porque não vai lutar comigo, você não é páreo. E se você achava que eu não ia dizer, ah, achou errado, otário. Sonoro, oceano, um, dois, três, isso que é bom. Mas escutando, vai ser morto pelo som, desculpa o meu fácil indo atrás de você. Recomendo o quê? Comece a correr, a força impressionante, mas é limitada. Você acha isso forte? Só uma piada, nem sendo vermelho, que destaca em todo o meu corpo. Mexer comigo é pedir para ser morto. Multiplicação com o controle do som, mas ainda tem potencial para progredir. Pra mim isso é certo, conheça o inferno. Sobre a nossa batalha? Pois é, eu venci. A gravidade é boa, eu sou pior que o monstro. Hora de enganar toda sensacional. Tudo que tô levantando e pra mim tô puxando. Controlando a gravidade como um planeta. Vida própria, você não tem chance. Morra, agora tão impressionante. Ao se deparar comigo, saiba que não está com sorte. Pode me chamar de supremo, mas forte. Morra no vilão, meus ideias estão certos e por isso todos que estão aqui eu mataria. Vou completar minha missão, eu não toco nem no chão. Vou te mostrar que a gravidade não é uma teoria. No entanto, no meio da luta o cabelo dele ficou branco. Tiraram seu hominentex, mas ele não aceitou isso por muito tempo. Fez o seu... Com o supremo! Esse não sou eu! Vou tirar o relógio daquele infeliz. O que aconteceu? Sincronizado com o portador do Omnitrin. O meu corpo mudou e tudo só piorou. Quando eu fiquei preso nessa forma, oh rei. O mano só trazia problemas, eu não teria pena. Porque eu sou... Uma forma suprema! Essa é a forma absoluta de um galvaniano. A sabedoria além do espaço e o tempo. Quero que saibam, criaturas desistam dessa luta. Se mutia, mas sábio não por muito tempo. Demão é o nome de quem fez o Super Omnitrin. Que conseguiu fazer tudo aquilo que ele quis. Em busca de uma revolução. Todos são vermes, sem exceção. Caraca, moleque! Mano, sensacional, mano! Genteiro céu! Eu curti demais! Enfim, deixa eu voltar aqui. A tela cheia, gente. Cara, eu curti demais mesmo. Iron Master mandando sempre. E, cara, eu curto bem 10, né? Fez parte da minha infância, mano. Nossa senhora! Enfim, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que tu achou. Lembrando que o vídeo dele vai ser o primeiro link na descrição aqui. Então, bora lá, né? A gente deixa o like. Se não conhecia, bora se inscrever lá que tem muito rap foda bagarai, beleza? Enfim, gente. Então, era isso. Deixa o teu like, se inscreve aí se tu é a primeira vez. Se não, bora maratonar o canal também. Que eu aposto que vocês vão curtir. Então, valeu, falou e fui!